Este episódio tem o apoio da Tavula Games. Seja você também um cavaleiro da Tavula. E aí pessoal, tudo bom? Edu Pomper no canal 3Dus. Hoje para mais um vídeo. Hoje um vídeo bem diferente. Eu estou aqui para convidar vocês, exatamente, convidar para vocês participarem e oferecerem eventos na GenCon Online de 2021. Para quem não sabe, a GenCon é a maior feira de jogos de tabuleiro ou jogos de mesa, porque entra RPG também, da América do Norte, já acontece há muito tempo e também é gigantesca. É uma das maiores do mundo, certamente, junto com o Essen. O que acontece? A partir do ano passado, devido à pandemia, começou a ocorrer a GenCon Online. E o Brasil ofereceu muitas coisas, como na parte de educação, na parte de jogos, como oficina, mesas. Nós do 3Dus, a gente ofereceu uma mesa de desenho digital ali, como fazer uma arte, tudo muito legal, que o Eduardo Reis, que tocou principalmente. E hoje eu estou aqui para convidar vocês, para vocês também oferecerem eventos na GenCon. A GenCon, ela é um evento que quem faz ele é o próprio público. Então eles convidam que o público mesmo ofereça, vamos dizer assim, oficinas, talvez palestras, o que tu achar interessante. Mas eu estou aqui para fazer um pedido especial, para a gente organizar a comunidade brasileira, para que a gente possa oferecer mesas de jogos. É isso aí. Tu não precisa trabalhar numa editora, tu não precisa ter um canal, tu não precisa ter nada. Basta tu ser um participante da GenCon, que é totalmente gratuito. Ela vai acontecer 16 a 19 de setembro. E até 17 de julho é possível submeter um evento. Eu vou deixar um link aqui embaixo para vocês, que é da Ludifique, que eles fizeram assim, ó, traduziram tudo, deram todas as dicas, todas as orientações para quem quer submeter. Então é o seguinte, vamos submeter, galera, mesa de jogos aí, para a gente fazer essa movimentação na nossa comunidade brasileira, para ela aparecer na GenCon. Para que em próximos anos a gente vá conseguindo mais espaços e também faça o hobby crescer aqui no Brasil. Então é o seguinte, vamos lá, pega um jogo que tu quer jogar aí, seja no Board Game Arena, pode ser no Tabletop, pode ser em outras plataformas. E oferece, tu vai oferecer e ela vai dizer, tá horário, vou estar jogando lá um jogo, quem quiser entrar, são tantas vagas, o pessoal vai se inscrever e vai jogar contigo. Ou seja, tu pode fazer amigos, né? Daqui a pouco, se tu fala outra língua, tu pode oferecer para a galera de fora do Brasil aí, e fazer amizades também fora do Brasil. Então, esse vídeo é mais para vocês conhecerem essa possibilidade, que a gente pode submeter esses eventos. Dá uma olhadinha aí no site da Ludifique. Se tiver dúvida, manda mensagem para nós aqui nos comentários ou pelo Insta, que a gente ajuda vocês a tirar todas as dúvidas. Entre em contato com o pessoal da Ludifique aí. Vou deixar o Insta deles, principalmente da GenCon português, para vocês conhecerem. Então vamos lá, galera. Vamos agitar essa GenCon aí com bastante material da comunidade brasileira. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho